Bom dia galera, estou chegando aqui com mais um vídeo, estou chegando agora no canal Conexão Animal e não me conhece, meu nome é Jano Dantas Então chegou aí, já tem um nomezinho aí, escrever, nomezinho vermelho, só apertar nesse nomezinho aí, escrever e apertar todos, que é um sininho para todos os vídeos e você ficar acompanhando aí, entendeu? Então a gente está fazendo aqui mais uma entrega hoje, entendeu? Vai fazer uma entrega aqui da dona Márcia, o marido dela que veio da Paraíba buscar os animais, entendeu? Você também que precisa de rações, suplementos para os seus animais em geral, é com o meu amigo Genilso do Rações de Cia, localizado na rua Mifreire, número 360, Bom Jesus RN, do ladinho da panificadora BR, já aproveita e passa na panificadora lá e toma um cafezinho Você também que quer começar sua criação de animais e não sabe como fazer, a gente disponibiliza um projeto, que nesse projeto a gente manda a tabela de ração completa, a tabela de desenvolvimento do animal Manda também uma tabela com todo o material que você vai usar, quanta de telha, quanta de semente, quanta de tijolo, manda uma guia, um guia dos primeiros passos aí, tipo assim, doenças, essas coisas para facilitar, entendeu? Manda também estação de tratamento de esgoto, a gente tem um projeto de 10 baias, 8 baias e 4 baias, entendeu? Aí a gente vai maternidade, vai tudo, entendeu? Não é essa maternidade aqui não, é maternidade que faz na baia mesmo, com barra de proteção, entendeu? Vamos trazer os animais que vai para Paraíba Pessoal, isso aqui é os animais que vai para Paraíba, dona Márcia e seu negro, salgado de São Félix, né? Salgado de São Félix, veio para buscar três, tinha essa daqui que tinha sobrado de uma venda, que aconteceu um imprevisto, vou explicar a vocês depois o que foi que aconteceu E ela resolveu levar, entendeu? Não vai deixar não, vai levar também, aí vai levar aqui três fêmeas e um macho, entendeu? Está levando para lá Era o que a senhora esperava? Gostou dos animais? Gostei Ela está dizendo que vai voltar, entendeu? A gente fica muito feliz com isso e a gente trabalha em cima disso, que o cliente venha, goste e volta de novo, né? A gente trabalha em cima disso, então os animais já estão selecionados aqui, já estão comendo ração, já estão medicados Tudo isso a gente vai dar uma explicação também, para não haver nenhum transtorno, a gente tira da porca com 25 dias, 30 dias e bota aqui para a gente fazer um acompanhamento mais uns dias, este aqui está novo Esse porco mais velho está com 38, essa outra menor ali está com 35, então são uns porcos bem grandes já com uma idade bem baixa, entendeu? Pessoal, a gente está realizando mais uma entrega aqui, dona Márcia e seu nego, veio buscar os animais, graças a Deus estão felizes Eu queria falar com vocês também que a gente, o canal aqui da gente, como falei de vocês, a gente é claro em tudo Ontem aconteceu um imprevisto, infelizmente, infelizmente aconteceu um imprevisto com a gente O pessoal da Paraíba tinha falado comigo ontem, essa semana em Campina Grande, a gente tinha fechado a venda já tudo, faz tempo Eles compraram até um projeto da gente, tudo, agradeço a eles por isso Mas, terça-feira eles falaram comigo para ir buscar uns animais ontem, a data de entregar é hoje Janu, se eu for, sexta-feira, de 5h da tarde, 4h30, eu consigo pegar esses animais? Digo, eu vou estar lá na granja, de 4h30, 5h da tarde Só que ontem aconteceu um imprevisto lá no quartel, onde eu trabalho, tem uma reunião lá e aí eu fiquei até tarde Eu dependo de transporte público para voltar para casa, cheguei em casa tarde Aí a Edmilson estava em Macaíba resolvendo outro problema, já voltei para Macaíba para buscar a Edmilson Quando estava chegando em Macaíba ele ligou para mim Janu, você está onde? Estou chegando em Macaíba, então se estressou e tal, aconteceu um imprevisto aí Mas foi falta de comunicação Ontem, durante a reunião e após a reunião, eu não acessei o telefone, o WhatsApp Entendeu? Porque na hora da reunião, eu não estava mexendo no WhatsApp E depois que eu saí, eu saí doido para pegar o ônibus para chegar em casa logo para resolver essas coisas Não usei o WhatsApp também O que aconteceu? Mandou uma mensagem para mim no WhatsApp dizendo que estava saindo de casa Eu não visualizei e eles vieram, entendeu? Então o que eu disse a ele, o que foi que aconteceu? Ele ficou até estressado e tal Mas ele disse assim Não, é porque você não viu a mensagem, você não visualizou porque você não quis Pessoal, fala comigo Mandou uma mensagem, eu não vi Liga Se eu não atendi, espera um pouquinho, já não está atendendo Vou esperar ele confirmar aqui para poder sair de casa, entendeu? Fala comigo um dia antes Fala comigo na terça-feira E vieram ontem, entendeu? Aí aconteceu isso previsto Se estressou Tentei conversar, tudo mais Às vezes é dialogar com as pessoas Você sabe que ser humano é complicado, entendeu? Então Mas eu peço desculpa ao casal Foi falta de informação De ambas as partes Tanto minha como a dele Falta Eu disse que não prometi Mas disse que entregar os animais Sexta-feira à tarde Mesmo a data de reno hoje Dia 8 Eu entrego Mas tipo assim Era para ter ligado para mim de manhã Janu Hoje à tarde Eu posso realmente buscar esses animais Tinha ficado tudo Certo Tudo plano Tinha dado tudo certo, entendeu? Mas Não tem problema Meu pai me ensinou a ser homem Eu vou ser homem até o fim Entendeu? Daqui a meia hora Trinta minutos Trinta minutos Mas no março Eu vou depositar o dinheiro Que eles depositaram de volta Para eles Mandar de volta Ela ligou agora para mim Estava entregando a dona Marcia aqui Se estressou Falou Não me escutou Só queria falar Então é complicado Você falar Dialogar com alguém Que não quer ver a sua parte Que não quer entender também, entendeu? Também peço humildemente a você Você que acompanha o meu trabalho Que faz parte dessa família Desse canal Entre em contato comigo Pelo WhatsApp Só quando for Venda de animais E quando for o projeto Janu Mal Estou com uma dúvida Preciso da sua ajuda Pode botar nos comentários Que Janu ajuda Eu ajudo Estou aqui para ajudar Entendeu? Estou aqui para ajudar vocês E vocês me ajudarem Entendeu? Então Eu não tenho nada a esconder Como falei para a dona Marcia Na hora que ela ligou Atendi na frente da dona Marcia Na frente desse negro Para eles escutarem mesmo Entendeu? Não tenho nada a esconder de ninguém E o que acontecer aqui De bom ou de ruim Eu vou contar no canal Não tem problema nenhum De falar a verdade não Entendeu? O homem e a mulher Que tem caráter Que tem coisa Tem que falar a verdade mesmo Entendeu? Agora foi difícil Falar com a mulher lá Porque ela não queria Me escutar de maneira alguma Só queria falar Gritar no telefone E fica difícil Você conversar com a pessoa Que não quer ler e ouvir Entendeu? Então aconteceu esse imprevisto Espero que não aconteça mais Então você que está Compreendendo em mais a gente Paciência Vamos ter paciência Vamos conversar E vamos combinar tudo direitinho Janu Estou saindo de casa Como todo mundo faz Janu Estou saindo de casa agora Viu? Fechou Se eu mandar vir É porque eu estou Tá bom? Então isso é mais um vídeo De todas as redes Espero que vocês gostem Um forte abraço Fiquem todos com Deus